Pessoal, agora vamos conferir o comentário do nosso correspondente especial em Brasília, o jornalista Fábio Marçal. Hoje ele fala sobre possíveis mudanças na legislação sobre o aborto no Brasil. Boa noite, Marçal. Boa noite, Orestes. Boa noite a todos. O ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, afirmou que o governo não vai apoiar qualquer mudança na legislação do aborto no Brasil. É importante colocar que, segundo ele, o presidente Lula não faria nenhum gesto para mudar isso. Isso indica que o governo deve vetar o projeto caso aprovado pelo Congresso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também indicou que não deve levar a pauta para frente quando ela chegar no Senado Federal. Ela está numa fase inicial na Câmara. Inicial não, porque está com urgência constitucional para ser votada. Mas acontece que daqui a uns dias os nossos queridos e amáveis parlamentares eles podem e devem entrar em recesso parlamentar. E daí você não vota absolutamente nada. O que pode mudar a proposta em tramitação na Câmara prevê punição para as mulheres que fizerem aborto a partir da 22ª semana uma pena de prisão de 6 anos a 20 anos de cadeia. Vamos supor que essa mulher foi estuprada. Ela vai ter uma pena. E essa criança, esse neném, foi fruto de um estupro. O que acontece? Ela vai ter uma pena bem maior do que o estuprador que vai ser uma pena de 3 a 10 anos. Ela vai ter uma pena de 6 a 20 anos. Então é uma coisa assim que não tem cabeça. Hoje o aborto é permitido por lei para salvar a vida da mulher gestão resultante de estupro e feto anencefálico que é aquele que tem defeito de formação do tubo neural que resulta num bebê natimorto ou capaz de sobreviver apenas algumas horas. Então é o que prevê ou também quando a mãe está está naquela situação que a mãe ou a mãe ou a criança ficam uma das duas vai ficar viva a outra vai morrer pode também existir a questão do aborto. É uma questão extremamente polêmica, Orestes que, claro, se tu perguntar para a maioria dos brasileiros ninguém vai defender o aborto. Mas, por outro lado, se a pessoa foi estuprada vai ter esse filho, não tem condições. Isso prevê na lei anterior que ela pode, sim, fazer o aborto. Então é a questão maior, junto com essa coisa absurda, que você pode ter uma pena maior do que o próprio estuprador. é uma lei extremamente polêmica que resulta nessa confusão que já está o Congresso Nacional. Esse Congresso virou escolinha de quinta série, Orestes. O que é uma escolinha de quinta série? Aquelas crianças, você lembra do nosso tempo de criança que daí brigavam por qualquer coisa e hoje os parlamentares parecem que voltaram a quinta série, empurrões, brigas, socos e uma série de coisas para aparecerem na rede social. Então, pobre Congresso Nacional e essa lei a gente espera que não vá para frente, Orestes. É verdade, Marçal. Está muito quinta série o nosso Congresso Nacional com esses empurrões, com esses xingamentos, tudo, como tu falou, para brilhar, para bombar nas redes sociais. Tem que ter mais decência os nossos parlamentares e deputados lá em Brasília. Obrigado, Marçal.